Ei, saudade, precisamos conversar Tão covarde, quando você vai passar Tá pegando pesado comigo Todo dia é um novo motivo pra me judiar Para de judiar Se eu deito na cama, você tá do lado Se eu viro uma dose, você bebe dobrado Grava acabou e você não me deixa Se eu vejo o futuro, você traz o passado O sol já chegou, a ressaca passou E você não me deixa, e você não me deixa Vai lá em casa hoje, bebe o mais comigo Saudade de ontem, de você beijando pra baixo do meu brigo Vai lá em casa hoje, bebe o mais comigo Saudade de ontem, de você beijando pra baixo do meu brigo Eu vou falar, tô rindo, porque ele me pede sem roupa Eu faço rir Amém